Saudações amigos Estou num rolezinho hoje Um rolezinho solo E nesse vídeo eu quero falar Sobre a GSX Após 10 mil quilômetros É isso aí Minha moto Neste momento está com 10 mil 722 quilômetros O que eu tenho a dizer Estou satisfeito A moto É muito boa Eu acho a manutenção Dela, pelo porte dela Eu não acho Cara, pelo menos Na região que eu moro O valor da manutenção Não é caro A moto tem um bom desempenho Eu acho muito bom Eu gosto muito da forma Que ela acelera A forma que o torque é distribuído Ela tem uma boa velocidade final Nunca estiquei para valer Nunca estiquei para valer Não acho necessário Mas a moto tem um motor de sobra Para a forma que eu piloto Nesses 10 mil quilômetros O único problema Que eu realmente tive com a moto E que é muito comum E que o pessoal destaca aí nos grupos de WhatsApp E de Facebook Que é o vazamento do líquido de arrefecimento Minha moto vazou Com quase 9 mil quilômetros Então acho que tinha Quase 10 mil na verdade E vazou Eu estava com ela parada no semato E do nada Ela começou a vazar Ainda bem que eu não tinha Não estava longe de casa Nem longe da concessionária A solução do problema Foi A troca Do líquido de arrefecimento Por um de melhor qualidade E a limpeza da tampa Do reservatório Do líquido de arrefecimento Valor 180 reais Olha aí a nova F850GS Que legal Valor 180 reais Então assim Não achei caro É o valor de mercado mesmo E é isso aí De manutenção O que mais eu fiz? Eu fiz a troca Do fluido de freio No manual Fala pra trocar A cada um ano Fiz a troca de óleo Porque estava completando um ano Eu não tinha atingido a quilometragem Mas estava completando um ano Então achei melhor trocar Só É assim A moto praticamente é só manutenção básica A troca do óleo E do líquido de arrefecimento E do fluido de freio Também não achei cara Ficou tudo, tudo Óleo semissintético Óleo semissintético 10W40 PISL Da Repsol Fluido de freio da Motul O DOT 5.1 Ficou 272 reais Então assim Pro padrão da moto Eu não achei caro Eu tive uma Triumph Uma Tiger 800 Eu vendi ela No início de 2017 E naquela época Final de 2016 O valor Da troca de óleo E filtro Ah é Detalhe Esse 272 é óleo e filtro Óleo, filtro e fluido de freio 272 reais É da Tiger A troca só do óleo E do filtro de óleo 400 pau Então assim Bem mais cara É Então eu acho a Suzuki Uma moto Pelo porte dela Pela cilindrada dela Uma moto Que não é tão cara A manutenção Estou relatando Manutenção As peças As peças São caras Não cheguei a cotar A única peça Que eu comprei Foi O parafuso Da pedaleira Então assim Foi caro Paguei nesse parafuso 64 reais Que na verdade É aquele pino Pra raspar A pedaleira Da minha Quebrou Uma queda Que eu deixei Ela parada Num declive E aí a moto caiu Quebrou esse parafuso Não fez nada na moto Se não tivesse esse parafuso Talvez teria feito algo Então eu achei Que compensava Ter o parafuso Comprei Tem muita gente Que tira Eu achei Necessário Porque ele Cumpriu com a função De Protegir A minha moto Não apresentou Nenhum outro problema Que o pessoal Costuma relatar Como a trinca do farol A Quebra do cabo De embreagem Teve Um ou dois caras No grupo Que falou Que estava tendo problema Na troca de marcha As marchas mais altas Eu acho Os engates Da GSX Perfeitos Realmente Encaixa certinho As marchas Não pula a marcha O que é duro É o acionamento Aqui da embreagem É um pouco mais duro Em relação A outras motos Que tem Uma assistência Na embreagem Mas também Não é nada demais Voltei A colocar Ponteira esportiva Na moto É Muito ruim Na moto Sem ponteira esportiva Então No resumo geral Estou muito satisfeito Com a moto Estou muito satisfeito A moto É muito gostosa Continua Uma moto atualizada A Suzuki Lançou a linha 2020 E nessa linha A única coisa que mudou Foram as cores E colocou um botão De pisca-alerta E eu em particular Não gostei das novas cores Que é um azul metálico E branco Eu gosto mais Dessa cor aqui Que é preto Com azul E preferencialmente Ainda gosto mais A minha Porque tem as Bengalas douradas A Suzuki Como a GSX-S750 Estava muito parecida Com a GSX-S1000 A Suzuki mudou a cor Da Bengala 750 E deixou a dourada Só na 1000 Então a minha Ainda tem cara de 1000 Estou muito contente A moto É excelente Quando você quer Andar de forma econômica Ela é econômica Só confirmar Esse pedágio Aqui Se moto paga ou não Não A moto não paga Ela é econômica Então Tem vídeos aí No meu canal Andando com o pessoal De moto menor Andando mais de boa E A minha moto Chegou a fazer o registro De 23 km por litro Isto bem Que andei muito devagar Andei cerca de 70 80 km Em rodovia Mas Para vocês verem Que mesmo com o motor De 114 cv Uma moto aí Que pesa Uns 213 kg Em ordem de marcha O consumo está ótimo Acho que talvez seja Um dos melhores Da categoria Andando forte Ela vai Ela vai gastar muito É Eu dei uma puxada Mais forte Ela Hoje Por exemplo A gente fez uma brincada Na bandeira Antes Dei uma puxadinha Puxei muito Não cheguei Nem a dar 200 km por hora Só mantive A velocidade Um pouco mais forte E ela fez 13.6 E eu sei Que se puxar mais forte Ainda Ela vai fazer Menos ainda Mas Andando de boa Que nem Aqui Andando 100 110 Acho que até 120 Ela chega a fazer Seus 17 km por litro Como eu estou Numa tocada Mais de boa Agora Ela está fazendo 17.7 De média Faz um tempinho Já que eu estou Nessa tocada De boa Não estou com pressa Estou indo Para a cidade De Brotas Depois Talvez Eu dei uma puxadinha Mais forte Mas estou Bem de boa Beleza Pessoal Então É isso Ah Outro gasto Que eu tive Com a moto Mas aí É desgaste Foi A troca De pneus Essa moto Aqui O pneu Dela Original Durou 8.000 km Então Eu tive Que trocar Troquei O par Achei Melhor Troquei Dois Pilot Ode 2 A Michelin E é Isso Aí Está Filé Beleza Meus Amigos Quem não é Inscrito Se inscreva No canal Saquei Joinha Para ajudar O canal A crescer Tamo Junto Valeu Aquele Abraço Fui Tchau